E vocês estão prontos para agora saberem os preços terríveis e cabriocráticos dela? Preços terríveis, cabriocráticos, da Yamaha Picolé de Chuchu do Brasil. Ziu, 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 ziu. Vocês gostam dessa música, né? Preços aterrorizantes, mediovagens, cabriocráticos, inoxidavelmente terríveis, da Yamaha do Brasil, mais conhecida como Picolé de Chuchu. Um oferecimento de Isaac, nosso querido Isaac, direto de Palmas, no Tocantins. Ele está praticamente proibido de pisar numa Honda ou Yamaha. Reza a lenda que eu, Francisco Sepúlveda, se eu pisar numa concessionária Honda ou Yamaha, eu entro em alto combustão. Igual o demônio. Reza a lenda também que depois de tantos vídeos feitos, com os preços terríveis, cabriocráticos e mediovagens, da Honda, o nosso querido super-herói, o nosso querido guerreiro, Isaac, está proibido de entrar em algo. Proibido não, né? Mas ele parece que também entra em alto combustão se ele botar o pezinho numa Honda. Hã? Vocês sabiam disso? Pois é. Mas, Tiago... Isaac, você é um guerreiro. A gente sabe que você vai conseguir. De um jeito ou de outro. Te vira. Entendeu? Presta atenção. Presta atenção. Ó. Agora, inédito. Vocês nunca viram aqui neste canal os preços cabriocráticos da Yamaha do Brasil. Então, com vocês agora. Preços incríveis. Tá? Vamos lá? Taca na tela. Vamos lá. Preços cabriocráticos segmentados e incríveis da Yamaha. Válido até o dia 31 de agosto de 2024. Logo ali. A gente sabe que esse preço aí a gente vai ter também em setembro. Então, vamos lá. Deixa eu colocar minha cara menor aqui pra vocês poderem ver. Mais bonito. Minha cara linda. Eu sei que vocês vão gostar. Presta atenção. Vamos lá. Então, tá aqui. modelo Neo 125 UBS. UBS é a mesma coisa que freio da Arrasta Pra Cima da Honda. Enquanto o freio do Arrasta Pra Cima da Honda é o CBS Combined Braking System. O da Yamaha Picola de Chuchu é UBS. Deve ser United Braking System. Eu acho, tá? Mas tudo se resume, hein? Freio do Arrasta Pra Cima. Freio da camisa estampada. Se você quer virar estampa de camisa, pode usar esse freio. Tá bom? Neo 125 UBS. Freio do Arrasta Pra Cima é o da camisa estampada. Ano 24, 24. Rapaz, eles botam o cover. A Yamaha é Cabrinho Car. Que você vê como é diferente das coisas lá da Honda, né? Cor PT-CZ-AZ. O que é essa bosta é essa? PT. Ainda mais. Tá bom. PT deve ser de perda total, né? Tá bom. Bora lá. Então, o preço dessa Neo 125. Moto interessante, tá? Interessante. Interessante. Pra você aí que quer ficar negociado aí na cidade. 16.205. Fluor 125. Lembrando que isso aí é preço de concessionária, tá? Preço pra você levar pra casa. Neo 125. Não. Fluor 125 ABS. Boa. Essa escuta é boa, tá? Gosto muito. Rapaz, tio Chico, você falando bem. É verdade. Quando falo em Yamaha, eu até falo bem, às vezes. Ó, Fluor 125. Boa escuta. Freio ABS. Aliás, a Yamaha é uma das poucas remontadoras que respeitam você, consumidor. Rapaz, eu falando bem da Yamaha. Com freio ABS. Decente no escuta. Tá? É um escuta barato, de certa forma. Mas aqui não tá barato, não. Tá? Dezoito mil setecentos e sessenta e nove. Ano 24, 24. Fluor 125 ABS. Tá? A cor... Aquela cor que a gente não sabe. Não sei que bosta de cor é essa, tá? Agora começou, hein? Um negócio bom, hein? Facto 125 IED. Sei lá o que é IED. 125, tá? 24, 25. Opa, mudou aqui já. Corro PT, hein? Dezenove mil cento... Velho, dezenove mil na moto 125. Gente, que loucura, velho. Gente, dezenove mil reais numa moto 125, velho. Que loucura. Dezenove mil cento e noventa e quatro. Tá? Numa moto 125. Gente, que loucura, velho. Deve ser partida elétrica nessa bosta, né? IED. Facto 150 2024. Também é PT. Perda total. Gente, vinte mil seiscentos e cinco. Vamos lá. Câmera de mim. Câmera de mim. Cadê? Cadê? Câmera de mim. Câmera de mim. Presta atenção. Na Hauju, você leva, com esses mesmos vinte mil de uma Facto 150. Hauju, tá? Que a qualidade de acabamento é superior. E o motor é tão durável quanto. Você leva uma DR 160. Por esse preço, dezenove mil cento e noventa e quatro. Você leva uma DR. Não é DK, não. DR. Tá? Motor de quinze cavalos. Então, você... No preço... Gente, por isso que eu tô dizendo. A loucura desse país é essa. Tá? Presta atenção. No Hauju, tá? Eu acho que não tem Hauju em Palmas. É por isso que os caras fazem essa sacanagem. O pessoal lá da Yamaha. Então, ó. Uma Facto 125. Que eu nem lembro a potência dessa bosta aí. Porque a 150 tem 12 cavalos. Porque a 150 tem 12 cavalos. A 125, sei lá. Desculpa, gente. Não lembro. Uma DR 160 tem 15. Três cavalos a mais que a 150. E custa o mesmo preço de uma 125. Pra você ver a loucura. Loucura. A DR 160 tem chave codificada. DRL, LED, Full LED, suspensão dianteira invertida, roda de liga leve, painel retroiluminado, painel 100% digital, completo. E aí você vai pegar pelo mesmo preço de uma DR 160, uma Facto 125 por R$ 19.194. Facto 150, R$ 20.605. É o vídeo da depressão, né? Tá bom. Bora. Phaser YS 150 SED. Sei lá o que é isso. 24, não. 24 e 25. PT também. Perda total. 21.972. Qual a diferença da Phaser 150 para uma Facto 150? Adesivos carbonicáticos e cores inoxidáveis. Só. Tá? Cores inoxidáveis. Deixa eu tirar a minha cara pra vocês verem. Preço. Preço. 21.972. Tá aqui, ó. 21.972. Deixa eu voltar pra cá. 21.972. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, vamos lá. Agora, começou a melhorar, porque agora vamos para umas motos melhores. FZ-15 ABS, já começa a ter ABS de novo, tá? Todas essas, com exceção da Fluor, não tem ABS. É tudo o freio do arrasta pra cima e estampa de camisa, tá bom? Com exceção da Fluor 125 tem ABS, mas todas as outras que eu falei aqui, é tudo o freio do arrasta pra cima. Tá? Freio pra você ir lá encontrar o Satangôs. FZ-15 ABS, fez é 150. Não sei por que tem esse fez. É FZ-15. 24, 24. PT, perda total. 24.187. 24.000. O único porém que eu digo assim positivo é que essa moto tem ABS. ABS salva vidas. 24.000 reais. Sabe o que você paga com esses mesmos 24.187? Você compra uma Dominar 250 de 27 cavalos. Se você botar mais 1.000. 1.200. 1.300 contos, você leva a Dominar 400. Esse é o tipo de loucura. Você vai levar uma moto de 12 cavalos. 12, tá? Porque ela tem o mesmo motor das outras. Da Factor 150, 12 cavalos. Tá? 24.187. Pelos mesmos 24, botando mais 1.300 reais, você leva pouco mais de 1.300, né? Porque é 25 e 500, né? Então botando aí 1.400 contos. Vamos botar, arredondar aí. 1.400 contos. 1.400 reais. Você leva uma Dominar 400 de 40 cavalos. Se você quiser levar uma Dominar 250 de 27 cavalos, sobra dinheiro. Porque a Dominar 250 custa 22.500. É por isso que essas montadoras fazem isso. Que essas concessionárias fazem isso. Tá? Por isso. Porque não tem concorrência. Quer ver mais absurdo agora? Cross 650. Moto que eu gosto, tá? A Cross 150, tanto a Cross 150 quanto a 150Z, que eles esqueceram de botar aqui, tem ABS, tá? São motos com ABS na dianteira somente. A FZ15 também ABS na dianteira. Preço da Cross CS, 25.137. Praticamente o preço de uma Dominar 440 cavalos. Também é uma moto de 12 cavalos. O mesmo motor. A Cross CZ muda o quê? É um bico diferente. Tem um bico diferente, um bico, né? Alongado. Pode ser no mosquito da dengue. E uma cor diferenciada. 25.369. Continua sendo uma moto de 12 cavalos, tá? A preço de moto de 40 cavalos da Bajad. E sim, tem que botar essa ideia aí. E lembrando, uma NK 150 da Hauju custa 4 mil reais a menos. 4 não, 5. Ela tá sendo vendida em torno de 20, 21. Entre 4 e 5 mil reais a menos. Tá? Uma NK 150, que também tem 12 cavalos, também tem ABS. Só que o motor tem a mesma durabilidade e o acabamento é melhor do que uma Crosser. Não tá valendo a pena mais pegar a Crosser pra quem tem Hauju no mesmo lugar. Na mesma cidade, tá? A Crosser perdeu o seu valor interessante de custo-benefício comparado a NK 150. É melhor pegar a NK 150. A Crosser tá muito cara, gente. O acabamento não é o mesmo. O plástico é ruim. O motor é bom. Durável. Mas também tem 12 cavalos. Então, é um absurdo cobrar 25.369 no Crosser, gente. É loucura. NMAX Connected. NMAX hoje tá aqui embaixo, ó. A melhor scooter do mercado, indiscutivelmente, ABS nos dois canais. Primeiro scooter que teve ABS nos dois canais. Respeitável essa scooter. Recomendo demais, tá? Connected, que é uma frescagem pra você conectar, celular, grande zerda. 25.510, tá? Eu, particularmente, eu não vou me queixar desse valor. Não é um valor baixo. Mas é uma... Sem dúvida, de todas aqui, é o melhor veículo, tá? De tudo que vocês vão ver aqui, é o que eu mais elogio, é o que eu mais recomendo. A NMAX, pra mim, é uma das melhores scooters do mercado, se não a melhor. 25.510. XMAX ABS. É de cair o fofú do fofú. XMAX, gente. Até esses caras dessa concessionária são muito doidos, velho. Meu Deus do céu. Gente, eu tô reagindo agora, tá? Eu não abri essa tabela antes. Exatamente pra poder ter essa reação. Que loucura. XMAX ABS. 24. Presta atenção. É do canal Mototrend. Olha só aí, ó. O povo da XMAX aí, ó. É loucura. Gente. XMAX ABS. 24, 24. 39.677. 39.677. Gente, eu paguei, eu paguei na minha Zontz 350E, que é uma escuta de 39 cavalos, tá? Cabrocrática, painel TFT, muito legal, torque muito maior. Essa moto tem 24 cavalos, a minha tem 39, eu paguei na minha 36.500, tá? Ela já aumentou o preço, aumentou em 2 mil reais, tá? Então, a gente tá falando de uma moto que é mil reais mais barata, que hoje, aqui em Salvador, uma Zontz 350E, que é uma escuta, que é equivalente à XMAX, ela custa mil reais mais barata do que essa em Palmas, aqui em Salvador, tá? Então, se você estiver em Palmas, quiser comprar uma escuta legal mesmo, tá? Liga pra Guimarães Motos, tá aqui na descrição, fala com a Lider Motos, que eles mandam pra ir, pra Palmas. Você vai pagar mil reais a menos, você bota mais um pouquinho e paga o frete, entendeu? Do que levar um XMAX de 24 cavalos. Você leva umas Zontz 350E, amiguinho, entendeu? Com 39, muito melhor, painel melhor, tudo melhor, tá? Olha só, XMAX, 39.677. Isso é abuso, absurdo, tá? Fez a 250 ABS. Aí, agora começam os absurdos. Agora chutar na pó da barraca, solda-se, ah, dane-se. Fez a 250 ABS, 24, 27.882, 27.000 numa Fez, é? 21 cavalos. 27.000, aí você paga 25.500 na Dominar 400. Pronto, acabou a conversa. Lander 250, né? Lander, moto cansada, ninguém aguenta mais. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse ver isso, tá? Eu sempre dizia, nos vídeos, que a Lander, ela já chegou aos 30.000. Falava, gente, Lander 250, moto ABS só na dianteira, cansada, ninguém aguenta mais, moto boa, durável. A Fez a 250 também, que é a FZ25, na realidade. Botaram o Fez a 250, a galera não sabe que Fez a 250 não existe mais, viu, pessoal daí da concessionária. Acorda pra vida, viu? É a FZ25, viu? Muda aí esse povo aí que tá escrevendo essa zorra aí, tá? Lander 250 e a FZ25 são motos confiáveis, duráveis, dá pra trabalhar, tá? O custo de manutenção é baixo. Mas, gente, não vale. Um FZ25 27.882 e o absurdo. Pra mim, é o mais absurdo disso tudo aqui, tá? Junto com a MT-07. Quer dizer, a partir de agora é só loucura, né? Lander passou dos 30.000. 31.198. Quem é maluco? Só comedor de cocô come, quer dizer, compra uma Lander. Amiguinho, você aí que comprou uma Lander a 31.198. Você tá comendo o quê, amigo? Para de comer esse troço aí, rapaz. 31.000, uma Lander. 31.198. Amiguinho, pega uma Tornado da Honda, bota mais um dedinho de dinheiro. Pega uma Tornado 300, quer mais moto. Entendeu? Não vale a pena. Eu não sei nem como é que essa concessionária, ela consegue se sustentar aí. Porque é só o preço louco. É melhor pegar uma Honda, pegar uma Tornado, amigo, tá? Pra começar a dizer, tá? Porque a Tornado também é um preço absurdo. Mas eu nunca pagaria 31.000 reais. Eu já achava a loucura. 30.000 no Holanda. Imagine agora. 31.198. Não satisfeitos, botaram mais 200 contas em cima. TTR 230. Moto Trail, né? 21.892. É moto pra quem tem dinheiro, pra rasgar dinheiro, pra ir pro mato. Ficar lá pulando, fazendo as coisas, tudo. Acho legal, show de bola. Mas anda na carretinha. Não pode andar na cidade. R3, ABS. Moto pra donos de posto. 24. 37.772. 40 pau numa moto que você vai gastar aí, pelo menos, metade disso em um ano pra andar. Tá? Só de gasolina. MT03, idem. MT03 também, opala sobre duas rodas. Tá? Você vai gastar metade desses 36.132 com gasolina. Tá bom? Moto boa, bem construída. Tá? Durável. Bem feita. Mas, metade disso você vai gastar em gasolina em um ano. MT07, já tive, maravilhosa, incrível. Mas não vale 53.114. Né? Uma moto de 74 cavalos. Pelos mesmos 53 mil, você compra um AGS-X8S que tem 83. 9 cavalos a mais. Motor já mais atualizado. Também tem o mesmo som. Você que gosta do som do V8, do MT07. A GSX-X8S tem o mesmo som, tá? Bem parecido. A construção também tem o mesmo som. Bicilíndrico em linha. Moto que vem com controle de tração. Não é essa. MT07 já foi, tá? MT07 só tem ABS e um painel legal. Acabou. Suspensão é horrível. Eu digo que eu já fui dono. Proprietário de uma. Suspensão é horrível. Ciclística é boa. Mas viajar é uma sofrência. Além de arriscado, porque a suspensão é boba. Então, ao invés de comprar essa, pega uma Suzuki, amiguinho. Pelos mesmos 53 mil, você leva a moto com controle de tração, mapa de potência e 9 cavalos a mais. MT09, maravilhosa, tá? Excelente. Mas 67 mil, amiguinhos. 67 mil você acha a moto mais interessante, tá? Mas eu sei que a MT09, ela tá meio que brigando sozinha no mercado. Eu sei que ela faz sentido pra algumas pessoas. Tá caro, mas ela faz sentido porque não tem uma naked tão boa assim quanto a MT09. Então, quem quiser pagar, vai lá, vai pagar caro. 67 mil 230. Agora vem a loucura, né? Loucura, né? O surto da Yamaha de lá. Tracer 924. 81 mil 80 e 1 mil 821. Moto que nem se vende mais fora do Brasil, tá? Esse modelo da Tracer só vende aqui. É igual a Jabuticaba. Só vende aqui no Brasil, tá bom? Só pra começar a conversa. Jabuticaba, só moto que vende no Brasil. Nunca mais foi atualizada. Sei lá quantos anos tem que não foi atualizada. Essa moto já tá em outras gerações. Ela já tem outras dimensões. Entendeu? Em outros países. Enquanto aqui a gente fica com essa moto arcaica. A moto é boa. É boa? É claro que é boa. Mas eu não pago 81 mil na moto dessa. Compre BMW, compre Triumph, compre a V-Stron 800 da Suzuki, mas não compre essa moto. Tá bom? É boa? É boa. Mas é um desaforo você pagar 81 mil 821. YZF-R15 ABS. Moto do garotão dinâmico que quer pagar de gatão. Moto boa, legal, linda. Tá? Pra você curtir no final de semana, pagar de gatinho. Entendeu? E eu disse já anteriormente. Vai ficar no preço aí de um FZ25. 25 mil 231. Pelo menos tá mais barata. 2 mil reais praticamente de um FZ25, né? FZ25 aí por 27.882. Moto de gatão R15. 25.231. Esses são os preços terríveis. Cabra. Promoção, viu? Vamos ver a promoção? Promoção. Na compra da sua moto, ganhe o emplacamento e capacete. Rapaz. Ó. Pelo menos isso, né? Pelo menos você vai comprar a moto e vai ganhar capacete emplacamento. Aproveite, tá? Rapaz, você tá doido, né? Ah, meus amigos, que loucura, viu? Que loucura. Que loucura, tá? Quem quiser, quem tiver coragem, que vá lá, tá? Quem tiver muita coragem, que vá lá em Palmas e compre essas motos aí, tá? Vocês verem a loucura. A falta de concorrência gera isso aí, galera. Isso aí que gera a falta. A falta de concorrência gera essas loucuras. Essas discrepâncias no nosso país. Deixa eu botar aqui ele, Isaac, o grande causador disso tudo. Tio Chico lembrando que essa aí é a concessionária mais barata da Yamaha aqui de Palmas, né? E que esse capacete é um verdinho, tamanho 57. Não vale nada. Pô. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos do red flag Mas na hora fez sentido Esqueceram de me contar Não adianta sorteio dar lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto Melhor ouvir de novo Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dar um abraço Me ter a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção